Glenda, parabéns ao Marcelo, empolgado Marcelo, hein? Ele é considerado por muitos o melhor do mundo em sua posição. É ídolo no Brasil e no exterior. Tem vaga praticamente garantida na Copa do Mundo. Tino Marcos esteve em Milão para uma conversa reveladora com o Júlio César. E fique de olho durante a entrevista as observações do filho do goleirão. Você conhece essas mãos. São as mãos mais famosas do futebol brasileiro. Você está acostumado a vê-las sempre defendendo o gol do Brasil. Não atacando aqui no teclado do piano. São as mãos do Júlio César, que não queria deixar a gente gravar de jeito nenhum aqui no piano, aqui na casa dele. Por que, Júlio? Porque eu não sei tocar ainda. Só isso. Daqui a uns, vamos ver, uns sete anos pode ser. Porque eu sei que é um instrumento difícil. Você está aprendendo a escala aí, né? É a escala. É o início mesmo, de bebezinho. Beabá. É o beabá. Deixa eu ver então como é que está. É, vamos... É porque tem que ir nos dedos aí à esquerda, que é um pouco mais difícil. O professor está lá, ó. Gente boa demais. Beleza. Então, vamos falar de futebol, que é melhor, né? Vamos lá falar de futebol? É melhor. Você ainda está com uma marquinha do acidente? Estou, estou. Pequena já, né? Vocês poderiam até fazer esse outro dia, né? Estou cheio de olheira aqui. Foi um susto que eu tive, né? Acho que aos 30 anos de idade ainda tive que aprender mais um capítulo na minha vida. Mas, enfim... Foi no túnel? Foi no túnel. Quis dar uma acelerada para chutar o motor do carro. Peguei água e acabei batendo. Mas, graças a Deus, o carro ficou destruído. Mas o mais importante é que eu estou bem, estou vivo. E aprendi mais uma lição. Né? O papai estava de cinto. Seu cabeção. Mas, enfim, foi um susto. Graças a Deus passou, deu tudo certo. Tinha uma pessoa no carro comigo, que era a esposa de um amigo meu, que ele estava vindo no carro de trás com as crianças dele. Era para conhecer o carro, que era uma novidade. É, exatamente. Mas, o meu maior arrependimento foi esse na hora. Pelo fato de ela estar comigo no carro, entendeu? Porque hoje, ela podia estar, sei lá, deu o meu amigo Guarjo numa cadeira de roda e eu bem, eu tinha jogado minha vida pela janela. Assim, uma simples acelerada. E hoje, para te falar a verdade, outro dia eu estava até com o Lúcio no carro, o Lúcio deu uma acelerada. Eu falei, Lúcio, vai devagar. Pega trauma, realmente. E aí você teve que correr, você logo não treinou no dia seguinte, mas logo depois já treinou e já jogou, né? Cara... Com dor ainda? Foi domingo à noite o acidente e a gente tinha um jogo importantíssimo contra o Chelsea pela Champions League. A minha testa estava aqui, assim. Aí no hospital, rapidamente, eles enfiaram uma cinguinha, tiraram todo aquele hematoma que tinha, o sangue, tudo. Aí eu fiz gelo 24 horas, drenagem. Não teve jeito. Cheguei no jogo com a cara toda enxada, mas o importante que deu para jogar, foi legal. Show de bola. Pô, você só está abrindo para cornitear teu pai. Pô, foi um gol esquisito, beleza, mas acontece. Lá o seu pai agarra tudo e a gente passa, valeu? Chega aí, chega aí, Cauê. Chega aqui, Santinho. Está desenhando? Acaba depois. Só para as pessoas te verem que estão ouvindo tua voz, você... Não, eu só queria saber de você, se você ainda sabe aquela música que você cantou quando você era menorzinho. Você ainda lembra do Júlio César, que a torcida canta? Como é? Júlio, Júlio César. Lá, 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 lá. Júlio, Júlio César. Lá, 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 lá. Vem cá, Cauê, só uma coisa. Você sabe o que é Copa do Mundo já, não? Eu sei que eu não jogo aí para ganhar alguma coisa. Importante? É. Importante, né? É importante. Teu pai não explicou você ainda não? Não, né? Nunca explicou. É, teu pai cabeção. Lá de Copa do Mundo, teu pai não sentou você ainda para... A gente vai bater um papo, depois eu vou te explicar. Copa do Mundo é pela Inter? É o pé no tino aí, cara. Não tem problema nenhum. Copa do Mundo é pelo Inter ou pela seleção? Pela seleção. E o que é mais maneiro? Teu pai jogando na Inter ou... Na seleção brasileira, com todos aqueles jogadores. Robinho, Cacá. Cacá, Luiz, Fabiano. Esquece do Maicon não, senão ele vai te bater. O Lúcio também. O Lúcio também, que é zagueiro. É. E, Júlio, o goleiro é um bicho diferente ali no campo, né? Se veste diferente. Bicho não, né? Bicho não, é um elemento diferente. Exatamente, um jogador diferente. Ele se veste diferente, fica num pedaço do campo ali. Onde não nasce grama. Onde não nasce grama. É o único que pode botar a mão na bola dentro da área. Pois é. E fora não. Pois é. É legal ser diferente? Ah, eu gosto do meu trabalho. Amo o meu trabalho, pra te falar a verdade. É super divertido. Tem que se jogar muitas vezes no chão, né? Não, mas é o nosso trabalho, mas isso eu faço desde 18 anos, Chino. Então é uma coisa que eu estou acostumado. O corpo humano já encara naturalmente tudo isso. É uma posição em que tem que ser maluco mesmo. Uma situação de falta perigosa, um pênalti contra, um cara a cara com o atacante. Você sente medo? Coração dispara? Não. Medo não. Acho que o meu olho eu senti medo. Acho que é um momento em que a gente está bastante concentrado e isso está bem distante do nosso psicológico, digamos assim. Acho que quando o atacante entra cara a cara, você tem ali milésimos de tens... como eu posso dizer, pra você optar por uma situação em que... pra evitar o gol. Você saberia dizer qual foi o atacante, qual é o atacante que mais te dá trabalho, que mais te dá medo, que mais te assusta? Que mais me dá ou que me deu? Tanto faz. Baxin, né? É. Na época que eu jogava no Flamengo, o Baxin, o Baxin, o Fluminense, me enchi o saco. E vem cá, é verdade que uma vez, em dois toques no Flamengo, você jogando no time do Romário, ele jogava... Quem te falou isso, Tia? Ele disputava... Quem te falou isso, Tia? Ele disputava... É verdade. Até já sei qual é a pergunta. Ele mandou eu sair do treino. Pô, é verdade. Ele não vai lembrar disso não, sacana. Como é que ele falou com você? Vai. Não, porque era o seguinte, o Romário, ele apostava na época. Num rachão. Ele apostava com todos os outros jogadores. E calhou, deu caído no gol dele. Tinha 16, 17 anos, lembra? Eu tinha tomado uns gols lá, meio esquisitos. Aí ele ficou, pê da vida, e foi lá no gol e falou assim, sai. Aí me tirou do treino. Você baixou a cabeça e saiu. Vou fazer o quê? Ele vai ver essa entrevista, ele vai até rir. Hoje dá pra pegar o baixinho. Eu moquei ele. E hoje ele não te manda sair, não? Não, naquela época, naquela época não dava pra pegar, não. Hoje já dá. Próxima vez que eu encontrar a cor, ele vai saber dessa. Ele vai ver essa entrevista, ele... Aí nego vai dar uma encarnada. Júlio César faz quase um milagre. Que espetáculo de defesa. Que espetáculo de defesa.